O programa a seguir tem classificação indicativa livre. Olá, seja bem-vindo ao FPR Notícias. Veja na edição de hoje. Mensalão, ex-diretor do Banco do Brasil, Henrique Pizzolatto, foge para a Itália. Entenda como e se ele pode ser extraditado. Manifestações, debates na UFPR já discutem os desdobramentos das jornadas de junho. Black Friday brasileira, é preciso tomar cuidado com as compras na internet. Entenda como funcionam as pesquisas com animais na universidade. E vestibular, veja como vai ser a segunda fase do processo seletivo. O UFPR Notícias está no ar. Pouco mais de um mês depois da invasão do Instituto Royal e a libertação de quase 200 cães da raça Beagle, o debate sobre o uso de animais em pesquisas continua atual. Para discutir os limites dessas práticas, a UFPR tem três comissões especializadas no assunto. Agora você conhece o Comitê de Ética para o Uso de Animais do Setor de Ciências Biológicas. Em inglês, são três R's que resumem os princípios do uso ético de animais em pesquisas. Em português, substituir, reduzir e refinar. E são essas três palavras que guiam os trabalhos do Comitê de Ética para o Uso de Animais do Setor de Ciências Biológicas da UFPR. Quanto mais refinado, quanto mais preciso for menos animal, você vai usar. Você está entendendo o que é? É. E será que você não pode, pelo menos, fazer, por exemplo, um método in vitro com células antes? Determinar uma série de coisas antes para depois começar os experimentos com animais e aí já diminuir o número de animais que você vai usar depois? Então, esse tipo de análise é feita também no Comitê. Alexander Zamprônio é o coordenador do Comitê. Ele lembra que o órgão já existia mesmo antes da Lei Federal 11.794, de 2008. Conhecida como Lei Arouca, ela institui como obrigatória a existência de comissões de ética em qualquer instituição que utilize animais para ensino ou pesquisa. Antes de chegar no Comitê, as pesquisas passam por uma análise do mérito científico, realizada por especialistas das áreas. O comitê, então, é responsável pelos procedimentos utilizados. Em que condições eles vão ser mantidos? Quantas vezes vai trocar o cepilho por semana? A cama deles por semana? Quanto vai dar de água? Quanto vai dar de comida? Daí a gente analisa o número de animais que é solicitado, se ele é adequado, se não é. A gente tenta propor substituições, a gente tenta propor refinamentos, discutindo entre a gente. Paulo Dall Center é um dos fundadores do comitê. Ele ressalta a importância do órgão em aprimorar a pesquisa para diminuir a necessidade do uso de animais. Se eu posso desenvolver um protocolo que não use animais, melhor. Se eu tenho um protocolo que necessita o uso de animais, então eu vou procurar usar esse protocolo com segurança, com refinamento, para induzir o mínimo possível de estresse para esses animais. Esse é o padrão. A maioria das pessoas tem uma visão muito errada, que acha primeiro que a gente tem prazer em maltratar os animais, o que é uma visão bem errada. A gente tenta minimizar até para o nosso sofrimento de ver qualquer tipo de sofrimento para o animal. Alunos, professores, servidores e até a comunidade externa vão poder responder a um questionário para avaliar a universidade. O objetivo é identificar em quais pontos a UFPR pode melhorar e o que já vai bem. O questionário fica disponível entre 18 de novembro e 2 de dezembro no site www.cpa.ufpr.br. Não deixe de participar. Nas escolas públicas brasileiras, matérias como música, física e sociologia algumas vezes são ministradas por professores sem formação na área. O problema é a falta de profissionais qualificados para atender à demanda. Pensando nisso, o MEC criou um programa que oferece uma nova formação para os docentes. A UFPR abriu inscrições para o Plano Nacional de Formação de Professores de Educação Básica, conhecido pelo nome PARFOR, a iniciativa da oportunidade de uma segunda graduação para educadores já formados, mas que lecionam em áreas diferentes daquelas que estudaram. É um professor de física, é um professor de matemática, história e ele não tem a formação naquela área, mas ele está solucionando um problema para o sistema de ensino dando aula dessa disciplina. Na UFPR, as primeiras turmas foram criadas em 2012, nas áreas de sociologia, física e música. Para o coordenador do PARFOR de Música, a iniciativa já tem mostrado resultados. É um aluno muito interessado, o aluno PARFOR Música é um aluno muito interessado, um aluno que procura mais conteúdo do que às vezes a gente consegue oferecer. O plano também contempla a formação pedagógica para quem é bacharel e deseja ter a licenciatura. Este curso e as graduações em sociologia e física vão ter novas turmas em 2014. A inscrição vai até janeiro e é feita online, na plataforma Freire do site do MEC. Até dia 13 de janeiro, é importante que não se perca esse prazo, que o professor faça a sua inscrição. Depois disso, a própria Secretaria de Estado da Educação vai estar validando essas inscrições e a UFPR vai chamar ainda esses pré-inscritos validados pela Secretaria de Educação para realizarem a entrega de documentação e uma eventual seleção, caso haja mais candidatos do que vagas. A previsão de início das aulas é em junho, julho de 2014. Lembrando que o site do MEC é esse que aparece aí na sua tela. Lá você também encontra mais informações sobre o programa. O resultado da primeira fase do vestibular da UFPR foi divulgado na semana passada. Hoje você vê quais dos nossos personagens foram aprovados nessa etapa e como o estudo deve seguir daqui pra frente. A luta para caminhar no meio da multidão é só para pegar um jornal. Mas um jornal que pode fazer valer a pena um ano inteiro de estudo. Aê, parceiro! Ah, tô feliz, né? Percebi que valeu todo o esforço e tal. Agora é concentrar para a segunda fase e tentar passar esse ano já. Doutor, não tem essa senãozinho aí pra ver, na verdade, uma olhada. Pode, só vou precisar de novo pra voltar pra minha parte, tá? Depois de encontrar o nome na lista dos aprovados na primeira fase do vestibular da UFPR, Luiz precisava encontrar a família para compartilhar a alegria. Como pai, então o Antônio vai decidir, principalmente vendo o esforço que ele fez, né? Toda a dedicação que ele teve nesse tempo todo, nesse ano que passou. Então a gente fica orgulhoso, né? Sem dúvida nenhuma. Mas não foi só o Luiz que passou na primeira fase. Foi muita emoção na hora. Não deu pra pensar em nada pra falar. Tô confiante. Tô confiante. E aí, como vocês estão se sentindo? Muito bem, é a melhor sensação do mundo. É inacreditável ver o nome na lista e ir lá e... Passou todo o trabalho, foi válido, foi muito bom. A gente fica chateado, né? Mas se a gente é nova, ainda dá pra tentar ano que vem ainda. Tenho esperança que no ano que vem vai conseguir. Eu tenho esperança. Estudar muito ainda? Dá um monte. E você também vai estudar muito? Bastante. No total, 14.087 vestibulandos foram selecionados para a segunda fase da prova. Mais de 50% dos convocados têm entre 18 e 19 anos. E somente 15% deles têm mais de 23. Cerca de 11.500 estudantes são residentes no Paraná, o que representa quase 82% do total. Pra nós é uma grande alegria, mostra que estamos, de fato, continuando a atender a juventude no nosso estado. São perto de 15 mil que foram aprovados agora, né? Muitos já foram desclassificados. Então, eu queria relembrar que também em janeiro teremos, pelo SISU, uma nova oportunidade de ingresso com perto de 1.600 vagas. Os novos cursos, os novos campi e 20% das vagas de todos os demais cursos da universidade serão ofertados através do SISU. A que todos fiquem atentos, deve ser na primeira semana ali, de janeiro, dia 7, 8, por aí, nós vamos ter, possivelmente, a abertura das inscrições através do SISU. E nossa universidade oferece uma segunda oportunidade para que os alunos venham fazer a sua formação superior aqui conosco. O resultado já foi divulgado, mas a praça continua cheia e a festa não para. Depois dessa tarde, os estudantes têm muito trabalho para fazer, porque as provas da segunda fase acontecem nos dias 1º e 2º de dezembro. No domingo, dia 1º, acontecem as provas de compreensão de texto e redação, comuns a todos os candidatos. Já no dia 2, são realizadas as provas específicas de física, matemática, química, biologia, geografia, história, sociologia ou filosofia, conforme a determinação de cada curso. Design e arquitetura e urbanismo ainda têm a prova com formato próprio. Dos 94, somente 29 cursos não têm prova específica. É fundamental que o aluno, nesse momento, em processo de preparação, busque as provas anteriores. A recomendação é que você olhe a prova de 2010, a prova de 2011 e a prova de 2012. Recorra a esses elementos que já foram cobrados. Faça uma leitura minuciosa, responda as questões, as proposições a tempo para isso, e observe os enunciados e o comando do enunciado. Porque o que mais se observa na correção de uma questão discursiva é a maneira como o aluno aborda a resposta. Essa abordagem não pode ser uma enrolação, tampouco pode ser algo despropositado. Ela precisa ser pontual, objetiva, concreta e atender ao pressuposto, sim, zelando para com o espaço destinado à discursividade. Porque é isso que se requer em qualquer área. Seja aquele indivíduo que foi aprovado em medicina, por exemplo, e ele tem a discursiva específica de biologia e a discursiva de química. O que se requer nessas duas disciplinas, dentro da discursividade, é que se obedeça ao comando. É isso que nós entendemos. Quando se pensa em direito, direito tem como específica, as provas específicas são justamente história e filosofia. Em filosofia, uma prova difícil para o candidato de direito, é necessário que ele obedeça exatamente ao comando sobre o filósofo solicitado. Então, eu creio que isso ajuda muito no processo de preparação. Refletir sobre o que já se cobrou, repetir alguns exercícios e entender os critérios de correção. Outro ponto bem importante é isso. A Universidade Federal sempre disponibiliza os critérios de correção. Então, pegou a prova, faz o exercício. Imediatamente depois, confira a tua resposta com os critérios de correção, porque isso vai nortear o teu processo de ensino-aprendizagem. Fará com que você se sinta mais seguro, mais segura na hora de fazer a prova. Os locais de prova da segunda fase ainda estão sendo definidos. A previsão é que os comprovantes de instalamento já estejam disponíveis no site do Núcleo de Concursos a partir do dia 25 de novembro. E uma boa notícia para quem já cursou o ensino superior ou não completou o curso, mas quer voltar a estudar. As inscrições do PROVAR para reaproveitamento de curso, complementação de estudos e reintegração de ex-aluno já estão abertas. O prazo vai até o dia 25. E daqui a pouco, uma entrevista sobre a possível extradição de Henrique Pizzolato. E será que já é possível fazer uma análise das manifestações de junho? Você descobre já já! Atenção alunos, já começou o período de inscrições para o Ciências Sem Fronteiras. Quem quiser participar do programa, precisa fazer duas homologações. Uma no site do governo até o dia 29. A outra é pelo site da Assessoria de Relações Internacionais da UFPR e pode ser feita até o dia 2 de dezembro. De segunda a sexta-feira, ocorreu a 21ª Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho no Hospital de Clínicas da UFPR. Palestras, apresentações musicais e peças de teatro foram algumas das atividades. Confira! Organizar a programação da semana foi responsabilidade de Edilaine. Ela é uma das mais de 20 cipeiras do HC, como são chamados os membros da CIPA, a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho. Para ela, a semana é muito importante para lembrar os procedimentos seguros de trabalho. Se você souber as técnicas e seguir corretamente, não tem erro, tem a prevenção do acidente. Um dos grandes riscos nos hospitais são os materiais perfuro-cortantes, como agulhas, seringas e ampolas. Para alertar sobre estes e outros perigos, o HC conta com os mapas de risco, representações gráficas de possíveis ameaças à saúde dos trabalhadores. No total, são 397 mapas espalhados por diversas áreas do hospital. Nós fizemos 397 mapas já, já estão prontos nos seus setores e, como novidade, nós trouxemos um mapa em braile. Para o diretor do Corpo Clínico do HC, Edson Novak, a semana tem um papel fundamental. Lembrar que a prevenção de acidente só é possível com a participação de todos. É um trabalho diário, cotidiano, que vai fazendo com que as pessoas tenham sempre a meta de evitar o acidente por parte do trabalhador e a comissão verificar e acionar as medidas para prevenir acidentes eventuais que possam até ocorrer sem nenhuma evidência de fato anterior. O vice-reitor Rogério Mulinari ressaltou que a prevenção de acidentes é uma preocupação constante da UFPR. Principalmente considerando que nossas edificações já têm um certo tempo, algumas delas com 60, 70 e mesmo nosso prédio histórico com 100 anos. Portanto, estamos trabalhando em um plano estratégico para a prevenção de incêndio, para novas rotas de acessibilidade e de evacuação dos ambientes, em especial nos espaços onde se concentram os nossos atores principais, os servidores técnico-administrativos, os docentes e especialmente os estudantes, seja de graduação ou de pós. A professora de design da UFPR, Daniela Munhoz, recebeu um prêmio pelo filme Brichos, A Floresta é Nossa. O longa foi produzido por ela e pelo marido, Paulo Munhoz, e considerado o melhor longa-metragem de animação no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro. A premiação é da Academia Brasileira de Cinema. E nesse mês, alunos de Engenharia Civil e Design da UFPR também receberam prêmios. Uma equipe de futuros engenheiros venceu o concurso Ibracon, na categoria Aparato de Proteção ao Ovo. E a dupla de design recebeu menção honrosa no prêmio Toque-Stoque de Design Universitário. E outras equipes premiadas da UFPR, dessa vez nos esportes, foram recebidas no gabinete do reitor na semana passada. 122 atletas participaram da 26ª Copa Unicinos e trouxeram 25 medalhas para a universidade. A competição foi muito boa, não levamos muitos atletas, mas conseguimos muitas medalhas. As lutas foram duras, acho que em todas as categorias, todo mundo que lutou, tiveram lutas duras. Então foi uma grande conquista para a gente. O programa de apoio à prática de esportes da UFPR é aberto ao público. A iniciação que acontece segunda, quarta e sexta, das 12h às 13h. Então as pessoas que querem praticar o jiu-jitsu sendo discentes, docentes ou externos, que é um projeto aberto à comunidade. E aí aqueles que começam a se empenhar melhor, a gente coloca na equipe para competir, que também é aberta para o pessoal externo. Para incentivar os alunos, a universidade oferece a Bolsa Atleta. Mas esse não é o único benefício. Dentro desse programa de apoio ao esporte, nós fechamos um pacote integral com relação aos apoios a esses atletas. Desde a questão do treinamento nas próprias estruturas do SEDE, ao translado, alimentação, hospedagem, a Bolsa Atleta, o subsídio para a isenção total nos RUs. Nós temos a questão do próprio Unidade de Apoio Psicossocial da Praia também atendendo esses atletas, fazendo com que eles possam ser os nossos garotos propaganda deste grande movimento que é resgatar o esporte universitário nas universidades e em especial na nossa universidade. Para o FPR, a prática esportiva é uma peça fundamental no desenvolvimento dos universitários. De fato, o esporte é um grande vetor de desenvolvimento social, desenvolvimento humano, tem a questão da saúde, que é evidente, mas tem também todos os valores associados à prática esportiva. Aprender a competir, aprender a vencer, aprender a ser derrotado, fazer amigos, formar times, trabalhar em equipes, ter resiliência, aprender a enfrentar dificuldades. Eu acho que todas essas características são muito desenvolvidas quando os nossos alunos têm a prática esportiva como uma das suas atividades principais. Além de vir para a aula, de ir à biblioteca, de ir aos laboratórios, acho que o convívio humano propiciado pelo esporte é maravilhoso e traz resultados excelentes para eles e para toda a nossa comunidade. A universidade considera o projeto positivo, mas não vai parar por aí. Para o ano que vem, a instituição promete investir ainda mais no esporte. Precisamos ter mais quadras, queremos construir de fato a nossa pista de atletismo padrão olímpico e também a questão dos departamentos da universidade darem suporte aos atletas nas competições. A questão da fisioterapia, da fisiologia, da nutrição, da própria medicina. Nós temos várias áreas que podem colaborar e dar ainda mais estrutura para esses jovens que tão bem representam a nossa universidade, para que tenham um desempenho cada vez melhor. E a editora da UFPR foi até São Paulo na semana passada a receber o seu primeiro prêmio Jabuti. O livro vencedor foi Psiquismo e Vida, de Eduardo Ribeiro. Ele conquistou o segundo lugar na categoria Psicologia e Psicanálise. E o professor de letras, Caetano Galindo, ganhou o prêmio Paraná Newton Sampaio, na categoria Contos. Parabéns a todos os premiados! E no próximo bloco, veja como fazer compras pela internet com segurança na Black Friday. E ainda, uma entrevista sobre a possível extradição de Henrique Fisolato. É daqui a pouco. Na última sexta-feira, foram expedidos os mandados de prisão de alguns acusados pelos crimes do Mensalão. Mas você se lembra de como todo o escândalo começou? Confira agora uma retrospectiva desde 2005 do caso. Maio de 2005. A revista Veja publica uma reportagem com a denúncia de um esquema de corrupção nos Correios. Os desdobramentos do caso levam a um dos maiores escândalos políticos do Brasil, o Mensalão. Apontado como cabeça do primeiro escândalo, o então presidente do PTB, o ex-deputado Roberto Jefferson, se defende atacando. Ele se torna o delator de um esquema maior de corrupção e tráfico de influências. A denúncia acusava deputados federais e dirigentes partidários de negociarem votos no Congresso. O esquema vai além e é revelado uma articulação com empresas de publicidade e do ramo financeiro. Dois deputados são caçados ainda em 2005. O delator Roberto Jefferson e José Dirceu, que na época do escândalo estava licenciado da Câmara para atuar como ministro-chefe da Casa Civil. José Dirceu foi apontado por Jefferson como o mentor do esquema. Em abril de 2006, o Ministério Público formalizou denúncia ao Supremo Tribunal Federal, acusando 40 pessoas. Em 2007, foi iniciado o processo de julgamento do Mensalão, que foi analisado pela Corte apenas cinco anos depois. No final do processo, 13 réus foram absolvidos. Silvio Pereira, ex-secretário-geral do PT, fez acordo com a Justiça e não foi a julgamento. José Janine, deputado federal na época do escândalo, também não foi a julgamento porque faleceu durante o processo. Ao todo, 25 pessoas foram condenadas. A lista inclui quatro deputados federais que fazem parte da atual legislatura, eleitos em 2010. José Genuíno e João Paulo Cunha, do PT, Valdemar Costa Neto, do PR e Pedro Henri, do PP. Feriado de 15 de novembro de 2013. O presidente do Supremo e relator do julgamento do Mensalão, o ministro Joaquim Barbosa, expede os primeiros mandados de prisão. Onze condenados são presos em menos de 24 horas. Sete devem ter a prisão decretada ainda nesta semana. Três vão cumprir penas alternativas e outros três aguardam julgamento de recursos no STF. O réu Henrique Pizzolatto fugiu para a Itália, onde tem dupla cidadania. Com a fuga de Henrique Pizzolatto, começaram a surgir rumores sobre uma possível extradição. Será que ele pode ser entregue de volta ao Brasil? A professora de Direito Internacional da UFPR, Tatiana Friedrich, vai conversar com a gente sobre isso. Seja bem-vinda, professora. Obrigada. Primeiramente, como que o Pizzolatto pode entrar na Itália? Ele tem a cidadania italiana, né? Mas como ele pode entrar sem ser preso lá? Como que funciona isso? O Henrique Pizzolatto, ele é cidadão de nacionalidade brasileira, por ter nascido no Brasil e estar de acordo com a Constituição brasileira. E também ele é cidadão italiano, porque a nacionalidade, ela decorre de dois fatores. Ela é originária quando a pessoa nasce no solo do país, ou quando ela é descendente de pessoas que têm a nacionalidade desse país. E também tem uma outra nacionalidade que é a derivada, que é o processo de naturalização. Que daí é quando a pessoa escolhe, opta por ter uma segunda nacionalidade. No caso do Pizzolatto, então, ele tem essa segunda nacionalidade originária, decorrente do que a gente chama de iussanguinis, pelo fato de ele ser descendente de italianos. Uma vez que ele tem essa nacionalidade, isso é um direito dele, ele tem direito a documentos italianos, desde o passaporte, quanto os outros demais documentos, e ele é considerado um nacional. Provavelmente ele deve ter entrado em função de um desses documentos. A menos que tenha entrado de forma irregular, com documentação falsa, mas aí essas questões são especulações. E como que pode funcionar a extradição? Ele pode ser extraditado ou não? E como que isso pode ser feito? A extradição, ela é a entrega de um indivíduo, de um país para o outro país, a requerimento dele, para que em seu território ele venha ou responder a um processo penal, ou cumprir uma pena que já foi decretada pela justiça desse Estado requerente. Essa extradição, ela tem por fundamento jurídico ou um tratado internacional, os países fazem acordos entre si, previamente estabelecidos, ou mediante reciprocidade, que é a promessa mediante o caso concreto. A extradição, ela está dentro do âmbito da cooperação jurídica internacional. Então, os Estados, eles colaboram na parte do direito civil ou penal, para que as decisões judiciais, os atos, durante o processo, tenham um trânsito internacional. No caso, normalmente, a extradição, ela faz parte do tema de saída compulsória de estrangeiro. Então, ela é mais voltada ao estrangeiro. O estrangeiro que está no seu país, então, quando há um requerimento, o judiciário desse país, junto com o poder executivo, o entrega, entrega esse estrangeiro para o Estado requerente. No caso do pisolato, ele tem essa cidadania, ou nacionalidade italiana, e, então, isso torna muito mais difícil a extradição dele, por ter a nacionalidade italiana e estar na Itália. A Constituição da Itália, ela diz que não pode haver extradição do nacional, a menos que existe um tratado de extradição específico sobre esse tema. E, no caso do Brasil com a Itália, existe esse tratado. Mas o tratado de cooperação judiciária em matéria de extradição entre Brasil e Itália, ele não exige que os países extraditem os seus nacionais. Até porque, no Brasil, é proibida a extradição. O Brasil não extradita a nacional. Isso está previsto na Constituição Federal, no artigo 5º, que é considerado uma cláusula pétrea. Então, são os direitos mais alimentares, fundamentais da nossa sociedade, de vários coletivos que não podem ser modificados. Então, assim, não há perspectiva de Brasil extradital ou nacional. A Constituição da Itália tem uma orientação um pouco diferente, também prevê como exceção, só para casos em que há esse tratado. No caso do tratado do Brasil com a Itália, como eu disse, não há obrigação. Então, o Estado não é obrigado, eventualmente até poderia. No caso de optar por não extraditar, que é o que normalmente ocorre, não se extradita a nacional, não há essa tradição no direito internacional, o tratado entre Brasil e Itália, então, solicita que os dois países tentem, de alguma forma, processar ou fazer com que essa pessoa cumpra a pena nesse país que não pode extraditá-lo. Então, o tratado, ele explicitamente diz que, a pedido do Estado requerente, no caso do Brasil, há possibilidade, então, da Itália proceder ao fazer o procedimento judicial penal do caso. E aí o caso passaria, então, a ser julgado lá na Itália. E o caso que a gente teve aqui no Brasil, quando o italiano, o Cheser e o Batiste, veio para cá e não foi extraditado, isso pode influenciar nessa questão? Então, a Itália pode olhar para a questão de uma forma mais diferente ainda, além do Pizzolatto ser cidadão italiano, ainda ter essa questão do passado, pode influenciar também nesse caso? Juridicamente, não. São situações diferentes. O César e o Batiste cometeu os crimes na Itália, aí ele foi para a França, que não o extraditou, e aí ele veio para o Brasil, que não o extraditou. No Brasil, ele não era um nacional brasileiro, né? Ele era um italiano, e aí tem todo o procedimento da extradição entre as autoridades administrativas, que recebe o Ministério de Relações Exteriores, do Ministério da Justiça, o processamento no STF e depois a entrega. Nesse caso, o Brasil optou por não entregá-lo, apesar da orientação do STF ser no sentido de fazer essa extradição, havia, dentro do processo, toda uma orientação do Ministério da Justiça dizendo que ele tinha uma perseguição política, e o Brasil também não o extradita por motivos políticos. E aí, então, o Presidente da República, na época, decidiu não extraditá-lo. Então, juridicamente, as situações são diferentes, porque ele não é um nacional e hoje ele tem uma condição de asilo político. Então, juridicamente, é diferente. Politicamente, a gente sabe que o governo da Itália não gostou da orientação do Brasil, fez veras críticas, ameaçou levar para uma corte internacional, o que não o fez também pela impossibilidade do caso. Então, politicamente, pode haver, sim, essa represália da Itália e isso, eventualmente, beneficiar o pisolato. De qualquer forma, a Itália também não extradita por motivo político. Então, há possibilidade da Itália, mesmo em havendo pedido de extradição, optar por não extraditá-lo por ser nacional ou por entender também uma perseguição política, que é, no caso, o que alega o pisolato. Professora, a gente já volta a conversar, então, agora sobre um outro assunto. O mês de junho desse ano foi marcado por uma forte onda de manifestações por todo o Brasil. Mas, cinco meses depois, será que já é possível analisar esse período marcante da história do país? Um evento criado por alunos da UFPR trouxe essa questão para dentro da universidade, no seminário Horizontes 2013, Cidades Rebeldes. O evento foi no prédio histórico da UFPR e contou com painéis, debates e mostras de trabalhos, todos focados em uma única temática, as manifestações das chamadas Jornadas de Junho. Alain Ilani, aluno de Direito da UFPR, foi um dos organizadores dos seminários. Ele explica o objetivo do evento. O principal objetivo é justamente fazer essa análise do que aconteceu no Brasil esse ano, o que está acontecendo ainda, o que vai acontecer até a Copa do Mundo. E a ideia é justamente trazer esse debate com uma reflexão teórica, que é o papel da universidade, mas também com um recorte prático, um viés para a prática, para a realidade, não se afastando, não se encastelando na universidade, se afastando da realidade, inserindo ela na realidade. O professor de Filosofia Política André Duarte participou de uma das mesas de debate. Segundo ele, ainda é cedo para analisar as manifestações, mas necessário. Por um lado, ainda é cedo no sentido de que o ciclo de manifestações segue aberto e nós não sabemos como ele se concluirá, quando ele se concluirá. Mas nós já temos algum recuo histórico, temos pelo menos seis meses, e podemos ver várias coisas surgindo de maneira muito consistente do interior dessas manifestações. Sobretudo o desejo de ocupação urbana, desejo de cidade, desejo de política. Vera Caran, professora de Direito Constitucional, acredita que a discussão é fundamental para entender a mensagem que os protestos passavam para a sociedade. Para ela, discutir o tema é uma tarefa difícil por vários fatores. A primeira dificuldade é o tempo, elas estão acontecendo. Então, quando você vive um acontecimento, o tempo dos eventos é um tempo que é difícil de você, participando dele, fazer o próprio diagnóstico. Então, essa é uma dificuldade. A outra dificuldade é que expõe um paradoxo, uma contradição entre o Estado e as cidades como palco, como lugar das manifestações, entre o Estado, portanto, e o modelo participativo de democracia e protesto, e faz o diagnóstico, mas a gente ainda não tem instrumental para lidar com isso. Então, a dificuldade é o que vai ser feito com isso. O evento teve três dias de programação e foi inteiramente organizado por alunos. Além de integrantes de movimentos sociais e professores, os seminários contaram com a participação de estudantes, que reconheceram a importância do debate. Ferenciam diretamente na formação de uma mentalidade mais crítica, fazendo com que na academia, na militância propriamente dita, a gente tenha mais noção das mazelas da sociedade. Bom, professora, e do ponto de vista do direito, já é possível analisar as manifestações de junho? Apesar de recente, do ponto de vista do direito, e na minha área, que é o direito internacional, a gente tem uma consequência, um efeito prático muito forte, que é o programa Mais Médicos. O programa Mais Médicos é uma realidade decorrente dessas manifestações. Já havia uma preocupação com isso anterior, mas as manifestações influenciaram para que fosse feita a regulamentação. Então, é uma forma de imigração estimulada, que existe em vários países, é um dos formatos de deslocamento de pessoas no mundo, no caso, estimulada por estados, às vezes por empresas, e que o Brasil passou a adotar, fazendo uma regulamentação, inicialmente através de uma medida provisória, mas que efetivamente se tornou regra jurídica nacional, incentivando, então, a vinda de médicos estrangeiros, com uma regulamentação de entrada, permanência e saída específica, previsto nessa legislação, com alguns nacionais de determinados países vindo a partir do intercâmbio do Brasil com uma organização internacional, que, na minha opinião, é um efeito prático importante, porque a partir do momento em que aquela cidade que nunca teve um médico, agora passa a ter um médico, ainda que estrangeiro, ainda que com uma regulamentação específica, ali houve diferença, houve a mudança social. Da mesma forma, com bairros mais distantes da periferia, tão longe do centro, elitista, isso é uma mudança significativa, e que gerou também uma mudança a partir da intervenção do direito com essas novas regras para esse trabalho do estrangeiro. Então, Dó, muito obrigada pela participação, professora. Obrigada a você pela oportunidade. O Dia da Consciência Negra foi comemorado em vários setores da universidade. Em Paranaguá, o Museu de Arqueologia e Etnologia da UFPR realizou diversas atividades durante a semana para celebrar a data. Essas paredes com mais de 300 anos da sede do MAI em Paranaguá ganharam um destaque a mais. Tecidos com estampas afros que enfeitaram o espaço. Essa foi uma das ações para comemorar o Dia da Consciência Negra. O museu preparou uma série de palestras, debates e mesas redondas com o tema Cultura e Religiosidade, que foram realizados ao longo da semana. O público também pôde conferir exposições inéditas, como essa produzida por alunos do curso de artes da UFPR Litoral. Bonecas representando a mulher negra. Desenhos, pinturas e outras peças fazem parte da mostra. E nesta sexta-feira, o MAI inaugura a exposição Sungular Contos Africanos. O objetivo da exposição é mostrar uma África diferente daquela vista nos livros escolares. Começam na semana que vem as apresentações do espetáculo Alice, do grupo de dança da UFPR. As aventuras de Alice no País das Maravilhas e Através do Espelho, de Lewis Carroll, serviram de inspiração para a montagem. São 100 bailarinos no palco em diversas coreografias, do espetáculo que dura uma hora. As apresentações vão de 27 de novembro até 1 de dezembro. Mas você quer algumas dicas do que fazer já nesse fim de semana? Então veja a nossa agenda cultural. Já está chegando ao fim o evento Curitiba Luz, Imagem e Fotografia, o Clif. Mas ainda dá tempo de aproveitar algumas atrações. Nesse sábado, o Foto-Escambo abre espaço para profissionais e amadores trocarem suas fotografias uns com os outros no Museu Oscar Niemeyer. No mesmo dia e no domingo, vai ser exibido o curta-metragem francês La GT no Cine Guarani. Para ver a programação completa, acesse o site www.clif.art.br. A Mostra Coletiva Fachadas de Igrejas traz diferentes olhares sobre as igrejas curitibanas. As construções são interpretadas por vários artistas diferentes, que entendem a arquitetura e a pintura como formas de arte a serviço da espiritualidade. As obras ficam expostas até março do ano que vem, no Museu de Arte Sacra da cidade. Essa é a última semana para assistir aos filmes da Mostra Curtas Infantis Diversidade. São sete filmes selecionados entre os melhores de 2009 e 2010. Dois deles contam lendas indígenas e têm a participação de crianças e artistas das aldeias. Ceará, Bahia e São Paulo também têm espaço na seleção, que fica em cartaz no Cine Guarani até o dia 28. Sexta-feira que vem é a Black Friday. A tradição americana de oferecer descontos especiais chegou ao Brasil em 2010, mas por aqui é importante pesquisar bem para não cair em algumas armadilhas. Black Friday no Brasil. Tudo pela metade do dobro. As piadas das redes sociais retratam bem a desconfiança do público com as promoções. Na edição do ano passado, o site Reclame Aqui, onde consumidores expõem problemas com as compras, registrou mais de 8 mil reclamações, quase a metade, por propaganda enganosa. Não é por menos. Um levantamento do Programa de Administração de Varejo, que estudou 1.700 produtos, revelou que apenas 48 tiveram um desconto real, menos de 3%. Mais um sinal que o consumidor precisa redobrar a atenção na hora da compra. Buscar informações daquela loja virtual em sites como o Reclame Aqui, nas mídias sociais, certificar que aquela promoção é uma promoção real mesmo, certificar que aquele site vai entregar o produto, vai cumprir com as condições de entrega, todos os procedimentos que uma loja virtual tem que ter, e também cumprimento de prazos, né, para que o usuário esteja satisfeito com a sua compra e volte a participar do projeto novamente, né. Letícia seguiu as dicas. No ano passado, ela esperou a Black Friday para comprar um tablet pela internet. Quando soube que o produto havia esgotado na loja virtual, correu para a loja física. E o esforço para ela valeu a pena. Eu consegui um pouquinho mais de desconto, né, aí eu tinha um desconto de, o desconto foi para 250 reais o desconto, aí eu achei que valia a pena e fechei o negócio. Bruno Porto é diretor de planejamento em uma empresa que desenvolve as plataformas virtuais de vendas. Ele lembra que o fenômeno da Black Friday cresceu muito no Brasil, principalmente no ambiente online. Segundo o Bruno, as empresas estão se adaptando para atender a essa nova demanda. O programa Black Friday veio para o Brasil, né, já faz algum tempo que existe lá fora e veio a partir do ano passado, nós tivemos, assim, um crescimento no volume de vendas inesperado. Então, esse ano, as empresas de comércio eletrônico estão se preparando de uma maneira melhor, justamente para poder ter uma infraestrutura melhor para os seus clientes, para que o ambiente realmente dê um aporte, né, uma estrutura melhor para atender o público. Letícia, que conseguiu um bom desconto na compra do ano passado, já tem planos para esta edição. Esse ano eu quero ver se eu consigo comprar um celular, então já reservei uma parte do salário desse mês, né, já estou planejando do mês que vem para conseguir, já me inscrevi no site da Black Friday para conseguir comprar um celular, quem sabe com desconto tão bom quanto eu comprei do tablet. O UFPR Notícias está chegando ao fim. Se você perdeu alguma reportagem e quer rever este ou outros programas, é só acessar o nosso site ou as redes sociais. A gente se vê na sexta-feira que vem. Até lá! O UFPR Notícias está chegando ao fim. O UFPR Notícias está chegando ao fim.